Essa é a entrega pro calabreso? Obrigado Valeu Thank you O engraçado que eu vi esse cara aqui, ele tá cantando Ele tem um cachorrinho mais bonitinho Decidi deixar dois conto pra ele aqui, ó Deixar dois é um pra ele que o cara merece Thank you Can I pet? Bonitinho o cachorro Mano, deixei dois esse álcool Caralho, ele não vai entender nada, meu Dois conto que em dólar dá um centavo Olá, finalzinho de tarde bonito, né? Batendo um solzinho e tal Chegamos Parei aqui, né? Olha só que Tesla bonitinho Que tem aqui Level 2? Beleza Fazer o cardio do dia Daquele naipe Não foi uma entrega muito demorada, mas pagou só 6 conto, meu Tchau Tchau